O trânsito hoje na rua Caetelo Lumerts, entre as avenidas Padre Antônio Luiz Dias e 15 de novembro, no centro de Araranguá, será fechada para ser restaurada. A Secretaria de Obras irá fazer reparos nas ondulações e buracos da via. Depois deste trabalho de revitalização, a rua passará por pintura, que dará ao local uma nova sinalização horizontal. Causa um transtorno, mas ela é necessária até porque aquele segmento que eu falei anteriormente, do Banco do Brasil até o Geace, tem bastante buracos. Então, fazendo essa correção para que nós possamos fazer a pintura que está sendo realizada, porque senão nós teríamos que primeiro pintar e refazer esse trabalho. Teríamos que repintar, então, faz primeiro a prevenção e depois faz aquilo que tem que ser feito. Além dos trabalhos de revitalização desse trecho da Caetelo Lumerts, outra mudança que ocorrerá no local é a alteração no sentido da rua. Entre o Banco do Brasil e Castro Alves, a via se tornará a mão única, no sentido da avenida 7 de setembro para 15 de novembro. A intenção é melhorar a mobilidade no centro da cidade. A gente está precisando agora melhorar a fluidez do tráfego da cidade e esse fechamento vai acontecer justamente para isso. A gente vai fechar aqui para poder distribuir melhor o fluxo da Caetano, da Engenheiro Mesquita, da Avenida Getúlio Vargas Calçadão e da Coronel João Fernandes. A Secretaria de Obras espera terminar os trabalhos de recuperação do asfalto ainda hoje. Na próxima semana, o trânsito da via já será alterado.